Virgilio Guterres declara dispensa serviço no dar Presidente do Conselho Imprensa ou de bela candidata a Anba Presidente da República. Segunda-feira, Presidente do Conselho Imprensa, Virgilio Guterres, o oficialmente declara dispensa cargo no dar Presidente do Conselho Imprensa ou de candidata a Anba Presidente da República, período de rua 0,00 em rua, ou de rua 0,00 em rua. A Anba Presidente do Conselho Imprensa é dispensa do serviço durante o ano. A Anba Presidente do Conselho Imprensa é dispensa do presidente do Conselho Imprensa. A Anba Presidente do Conselho Imprensa é dispensa do presidente do Conselho Imprensa, A Anba Presidente do Conselho Imprensa é dispensa do presidente do Conselho Imprensa, A Anba Presidente do Conselho Imprensa é dispensa do presidente do Conselho Imprensa. A Anba Presidente do Conselho Imprensa é dispensa do presidente do Conselho Imprensa e da Anba Presidente do Conselho Imprensa. O Conselho da Imprensa representa o Conselho da Imprensa, o Conselho da Imprensa, a instituição de ROTOTO, em nome do Conselho da Imprensa.